Bom, estamos aqui de volta falando sobre as anamorfoses, distorções visuais. E agora chegando à parte mais contemporânea. É claro que eu estou aí meio salteando referências, vai ter muito mais gente interessante aí no meio do caminho que a gente nem está citando. Mas eu estou apenas pegando alguns que me interessam, muito assim, não vou dizer ao acaso não, mas é... porque existe uma linha aqui que eu estou tentando seguir, mas... é, é isso, né? Não dá para incluir tudo, assim, já ficou bastante longo aqui a nossa conversa, né? Então eu gostaria de mostrar poucas, poucas, assim, referências mais contemporâneas, né? Tem uma que eu acho difícil de deixar, assim, escapar, é o Asher, né? O Asher, ele fazia litografuras, xilografuras também, ele era um grande mestre, assim, né? Da representação visual e eu acho que ele conseguiu também chegar nesse ponto, assim, de criar paradoxos matemáticos, enigmas, que são coisas, assim, que a gente não consegue decifrar num primeiro momento e, na verdade, ele vai realmente mexer com a ideia, é quase matemático, assim, do paradoxo, né? Por exemplo, aqui, onde, talvez, se você for pegar cada fragmento do Asher, ele vai fazer sentido nele mesmo, assim, né? Mas, obviamente, se você pegar, assim, o todo, ele não vai fazer sentido, né? Esse é, assim, um dos poucos, um dos, bom, um exemplo de alguns, de muitos trabalhos do Asher, né? É muito interessante o trabalho dele. E ele vai realmente questionar o que a gente aceita como visualmente correto, né? Ou possível, né? A gente nunca sabe o que está na frente, o que está atrás, né? Ou seja, para você chegar nesse lugar, você só chega aí se você tem realmente um domínio extenso da matéria, da representação visual, assim, né? Ninguém chega nesse lugar por acaso, assim, né? Você chega aí, é realmente através de muita elaboração. Aqui, para ser bem, pegar um exemplo dos mais simples, né? Digamos. É o pombo na lua, né? Parece. Agora, mas o Asher, ele faleceu em 1972, né? Eu acho que a gente, eu vou pegar aqui alguns poucos, tá? Eu vou poupar, assim, eu vou colocar, assim, dois exemplos e daí a Regina Silveira. São dois exemplos que não são muito conhecidos, tá? Assim, pelo menos, não são dos mais conhecidos, não. O primeiro é o Thomas Quinn. O Thomas Quinn, ele é muito interessante, porque ele vai trabalhar exatamente o que é a anamorfose, né? Mas ele usa, assim, palavras, né? Então, encare a realidade como ela é. Só que, ela não é, né? A realidade, ela é fugidia. A realidade, ela é mais complexa do que a gente pode imaginar. Eu acho muito interessante o trabalho desse artista e eu tive sorte de conseguir algumas fotos dele fazendo, né? Como é que ele faz isso? Ele usa um projetor, gente. Ele usa um projetor e, com isso, ele, obviamente, o ponto de emissão de luz é o ponto onde corrige tudo. Ou seja, isso é muito fácil de fazer em casa, fazer em qualquer lugar. Quem tem um projetorzinho, assim, é só botar mãos à obra, né? Um aparato contemporâneo, assim, né? Mas para uma arte contemporânea também. Eu acho que daria certo, assim, né? Eu acho que essa já é, assim, a maneira mais direta de se fazer trabalhos em anamorfose, né? Sem precisar se atolar dentro de um campo de conhecimento, né? Obviamente que cada artista tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Mas olha que engenhoso, né? O cara, ele, muito facilmente... Outro é o Felicivarinho, né? Aí a coisa começa a ficar mais complicada porque, obviamente, fazer esse tipo de trabalho não é muito fácil, né? Aí exige realmente uma grande... novamente, uma grande... não apenas uma força de trabalho, muito elaboração, é um trabalho belíssimo, assim, ele tem vários trabalhos, eu trouxe esse... acho que tem mais um par dele, assim... Esse é um castelo na França, né? Muito simples a pegada dele, geométrica e tal, mas... É... é impressionante, né? É impressionante, olha que coisa mais... mais bem feita. Aqui acho que é uma estação de trem, acho que na Suíça. Aqui alguns trabalhos dele. Aqui eu vou mostrar também a perspectiva, né? Ou seja, a anamorfose, sem o seu ponto de vista, ela é o caos, né? Você não consegue entender exatamente do que se trata. Aqui novamente, né? Aqui novamente. E mais esse trabalho do... do... do Varini. Felicivarini. Eu acho que ele é suíço. Eu acho que existe uma tradição suíça nisso daí, né? Porque vários dos artistas que eu mostrei aqui, eles são da Suíça. Bom... Eu queria chegar aqui na Regina Silveira também. Alguns dos trabalhos dela da década de 70, 80, né? Esse trabalho... Esse trabalho ele é tão consistente que ela conseguiu fazê-lo em... Como uma escultura, né? E ela parou de pé. O que impressiona, né? Impressiona muito. Alguns... Esses são alguns dos primeiros trabalhos que eu vi da Regina. E... E me impressionou muito isso. Porque quando a gente coloca ele... Aí eu só tô mostrando o esquema, né? Quando ele fica realmente dobradinho... Isso já é um convite pra quem quiser ir no passo, né? O... Tem um trabalho dela, assim, que... Que um pouco descende dessa... Dessa série aí. Né? Obviamente... A Regina, ela começou isso... Antes, né? Esse... Esse já é um trabalho, assim, um pouco... Isso já é da década de 90, mas na década de 80... Ela já tava fazendo... Eu vou mostrar alguns trabalhos da série Dilatáveis... E as respectivas malhas. Eu não vou ficar falando muito, não. Eu quero mais é que vocês olhem... E entendam. Se vocês forem ver também... Eu queria que... Vocês prestassem atenção... É... Na malha... Que a Regina usa... É... Ela muitas vezes usa... Essa... A progressão do Fibonacci... Que é de onde a gente começou essa palestra... Há uma hora... É... É dali que ela tira... Essa progressão, por exemplo. É claro que... Dependendo do ângulo... Dependendo da situação... Isso muda. Mas é importante entender... Da onde que tá vindo isso, né? Eu vou dar um pause aqui. Tá bridge... Tá bonito. Você pode acabar com isso.